Hoje, o meu nome é Guilherme, aqui nos tem os seletivos. Primeiro, o papel, que é o azul. Segundo, o vermelho, que é o plástico. Terceiro, o vidro, que é o verde. O quarto, que é o vitólogo, que é o amarelo. E o por último, é o orgânico, que são vestes de animais e vegetais. Agora eu vou falar sobre a água. A água é importante para os seres humanos. E os seres, os animais e as pães. A gente vai ficar 30 dias sem comer, e 3 dias sem beber água. 3% de água doce, e 97% de água salvação. O estado físico da água. Sódio, é o gelo, é o ciberg. Líquido, é os rios, os oceanos, os mares. Gasoso, é o que tem as nuvens e os ventos. Aqui tem o paladar, tá com a condição de los clareos. Agora vamos falar dos ovos. O outro do paladar é a lua, o homem, trato é a pele, o órgão da unção é o convido, o órgão da unção é o coro, o órgão é o coro, o órgão é o salto é o nariz. Para cuidarmos do tanto o que é o melhor. Ai lua, o músico comunicou as duas duas coisas. É salgada, doce, aziva. Claro. Nós podemos sentir as coisas geladas, frias, quentes, vagões e fogos. A audição. Nós podemos escutar as coisas que é o meu conflito. Nós podemos escutar as coisas que eu gostaria do socorro. e outras coisas. A visão do fome, que a gente pode ver, é uma coisa estrada do fome. As pessoas não são o olfato, o cheiro das coisas, o cheiro da comida, o cheiro de perfume, o cheiro de nuvens, o cheiro do fome. Os animais domésticos, são aqueles animais que estão acostumados ao aliviar uma coceira ou uma mãe. Esses animais gás não se encontram na feridífera, ou no meio das animais da feridífera. Para o medicamento, a gente pode ver a medicação de uma adaptação completamente diferente. de modo a ajustá-las às necessidades do ser humano. De maneira geral, os animais domésticos podem ser causados atribuídos, como sociabilidade, ferididade de cativeiro e manucidão. Essas características podem ser observadas, por exemplo, em gatos, galinhas, e galinhas de pés como citadão. Esse é um exemplo de animais também. Animais suversos, são aqueles animais que não estão acostumados com o convívio do ser humano. Quando esses animais domésticos não se encontram na feridífera que se encontram na feridífera. Apesar muito disso, por causa de que se desenroveram. Muitas espécies, por exemplo, são praticamente que se reproduzem na tiveira. Atenção Boa tarde. Meu nome é Rami. Vou ensablar a vocês os animais vertebrados. O título Animais vertebrados em sua pacificação. Tem cinco tipos de animais vertebrados. Manifestos, aves, queixos, répteos, de pés. Os mamíferos, com ovo, com ovo, com ovo de fios, e esmarro como filhote na cidadania humana. As aves, as aves, com ovo, com ovo, com ovo, com ovo, com ovo, com ovo, Os peixes O couro aberto nos fones Budem das sete tons Os rebas Tecnos animais de substituto pão de habitat Onde eu? Onde eu? Onde eu? Onde eu? Onde eu? 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 Olá, eu não sei a gente. Hoje eu não falava que eu não me mandasse, mas eu não me mandasse. Eu não me lembro. Mas que eu arrisei. Não.... Ah... Não se... Eu!? Os animais novos. Os animais famosos. Os animais novos animais novos. Os animais que fazem housekeeping... Os animais que fazem mal para mim. Os animais desenvolvem... Os animais novos animais novos animais. Os animais novos animais não podem ser alunos. E aqui a gente tem que dar pra falar uma boconeira. Uma boconeira é um animal em vertebral. O abelho é um animal útil e a cobra é um animal nocivo. Olá, boa tarde, meu nome é Azul. O meu tema é os vegetais escapados. Vamos começar com as flores. As flores é o óbvio e a produção das flores. Frutos, eles guardam as sementes. Folhas, elas são responsáveis pela respiração do consumo. Respiração produzindo também o alimento que é o tom e o alimento. Calha e o tronco, sustentos caros como as flores. É como usar água, sais minerais e o alimento para quando você usa das partes do mundo. Das plantas. Sementes. Sementes. Ficam no interior dos frutos e dão origem a uma nova planta. Raiz. Sementes. 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 Um. Sementes. 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 Sentes. Loja do jiu-la. Meu nome é Pedro. Estou permitindo a família e os animais chiefs animais estar legendas. Boa tarde. Agora vou explicar para vocês as partes do corpo humano. O corpo humano é dividido por três partes. São delas. Cabeça, trombo e os membros. Vamos falar sobre a cabeça. Na cabeça tem os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. E depois temos o pescoço. Ele une a cabeça ao trombo. Agora vamos falar sobre o trombo. Nós temos o tórax, o abdômen e as costas. Membros superiores. Membros superiores são os braços. Nós temos o ombro. Ele une o trombo ao braço. Nós temos o portovelo, o braço, a mão, os dedos e as ruas. Membros inferiores. Membros inferiores são as pernas. Nós temos a coxa. Nós temos o joelho, o tomo, os dedos, o pé e os dedos. Os pés, os pés, os pés, nos ajudam a manter o oitilíbrio pro nosso corpo. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.